BR, escolha a sua oferta. Quem testa? Compra a Nissan. A Ponte. De segunda a sexta, meia-noite e quinze, no Mais GloboSat. Fala, moleque. Leo, de boa. De boa. Quando você volta, a gente precisa treinar. Estamos na final, você não viu, não? Na final. Na final. No final de semana, chegando em casa, hein? Vai treinando. Está bom. É campeão? É, moleque. É campeão, parabéns. É campeão! Leo! É campeão! O investimento é para te dar esse retorno esportivo. Se ele não vem, muitas vezes é porque quem está trabalhando dentro do clube está puxando esse time para baixo. É. Trocando no meio do caminho, remontando o elenco no meio do caminho. Um grande abraço para você ligado em todo o Brasil aqui no Canal Campeão. Imagens do Ginásio do Taquarau na cidade de Campinas. Estamos chegando com as emoções do amistoso internacional masculino de vôlei Brasil e Argentina. Um grande jogo para você acompanhar a partir de agora. O ginásio está cheio. Capacidade para 4 mil espectadores e um clássico do vôleibol sul-americano. Está aí o Renan da Osoto já na expectativa. O Brasil se preparando para as duas competições que ainda faltam nessa temporada de 2019. O Brasil que tem pela frente o Campeonato Sul-Americano e também a Copa do Mundo no Japão. Esse é o terceiro de quatro amistosos que o Brasil vem fazendo ou vai fazer com a seleção argentina. Foram dois lá na Argentina, na cidade de Calafate. E agora mais dois aqui no nosso país. O primeiro daqui a pouquinho. E o segundo amanhã, sabadão à noite. Então quatro confrontos Brasil e Argentina. Lá em Calafate, uma vitória para cada lado. A Argentina venceu o primeiro compromisso. Está aí para você 3 sets a 1. E o Brasil venceu a segunda partida por 3 sets a 2. Com uma equipe bem modificada. Para você ter uma ideia desse time brasileiro que está em quadra hoje. Só Douglas Souza, Flávio e o Líbero Mike estiveram lá em Calafate. Vamos saber outras informações da seleção brasileira. E também ouvir um pouquinho do técnico Renan Dalzoto lá na quadra. Anselmo Caparica. Olá Caparica. Fala Bruno. Um abraço para você. Um abraço para todo mundo ligado no canal Campeão. Estou aqui ao lado do técnico do Brasil, Renan Dalzoto. Não tem hoje o Wallace que está acompanhando o final da gravidez da mulher dele. Ele também não tem o Lucão que tem uma lesão muscular. Mas tem praticamente o time todo completo. Já numa caminhada importante rumo às Olimpíadas de Tóquio 2020. E a chance de observar vários jogadores. Boa tarde para você. Boa tarde a todos. Independente de quem está em quadra aqui desse lado ou daquele. É sempre o Brasil e a Argentina. É sempre um jogo bastante importante. Muito equilibrado. Com certeza é um momento bom para a gente começar a observar cada vez mais esses atletas. Mas acima de tudo buscar a vitória porque é sempre muito importante. Muito obrigado. Esse o técnico do Brasil, Renan Dalzoto. Volto com você Bruno. Obrigado Caparica. É isso. Dois seleções que já garantiram a vaga para os Jogos Olímpicos de Tóquio no ano que vem. Aqui ao lado do Carlão, comentarista do Grupo Globo. Carlão, boa tarde. Prazer estar contigo. Brasil, como o Renan falou. Senhor Wallace que vai acompanhar o nascimento da Mia. A segunda filha dele, que já é papai do Max. Ou seja, a primeira filha. E sem o Lucão, com uma lesão muscular. Mas é um time muito próximo daquele que garantiu a vaga olímpica contra a Bulgária. É um prazer estar contigo, Carlão. Boa tarde, Bruno. Amigo do Sport TV de todo o Brasil. Sem dúvida nenhuma, oportunidade para o Renan dar uma olhada em todo mundo. Tanto para o Renan como para o Marcelo Mendes. Testar alguns jovens jogadores. Eu acho que são amistosos que fazem parte da preparação. Não só para a Copa do Mundo, mas também para as Olimpíadas. Eu acho que esse é o momento. E também para dar um descanso para alguns jogadores importantes também. Brasil e Argentina que estão no mesmo grupo do Campeonato Sul-Americano. Já já a gente fala um pouquinho mais sobre isso. Anselmo Caparica já se deslocou lá na quadra. Para trazer para a gente a palavra do Marcelo Mendes. Vai, Caparica! É isso, Bruno. Estou aqui ao lado do técnico da Argentina, o Marcelo Mendes. Tão conhecido como técnico do Cruzeiro. E que vem com uma equipe que também já está classificada para as Olimpíadas de Tóquio. Vou repetir a pergunta que eu fiz para o Renan Dalsotto. O início dessa caminhada. Observar jogadores. Como é que é isso para você com menos de um ano para a Tóquio 2020? A gente fala muito de Brasil e Argentina no futebol, no vôlei. Também a rivalidade é imensa, né? A rivalidade é boa. Sabemos onde estamos. Sabemos que temos um time jovem. Sabemos que vamos jogar contra multicampeões. Campeões Olímpicos, campeões do mundo. Mas estamos muito felizes de estar aqui e de poder passar com esses amistosos. Muito obrigado. Volto com você, Bruno. Obrigado, Caparica. Grande Marcelo Mendes fazendo um grande trabalho. Não só à frente do Cruzeiro, né? Onde ele vai para a 11ª temporada à frente da equipe mineira. Mas também nesse pouco tempo de trabalho com a seleção argentina. Macarlão, seleção que ficou na 7ª colocação na Liga das Nações. Já garantiu vaga para os Jogos Olímpicos de Tóquio. E vem da medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos desse grupo da Argentina que o Brasil pega daqui a pouquinho. 100 jogadores foram campeões lá em Lima, capitão. É uma situação que o Marcelo Mendes, como ele falou, está bem consciente. E a gente que já é velho conhecedor do vôlei argentino, são jogadores muito técnicos, tem uma escola de vôlei excepcional. E é muito bom isso porque está sempre pressionando o Brasil. Eu acredito que na base a gente está um pouco atrás da Argentina hoje. Mas isso faz parte também do excelente trabalho que vem sendo feito no vôlei argentino. Ao de lado das dificuldades, ele não tem tanta quantidade de jogadores como o Brasil forma a cada ano. A gente sabe disso. O Brasil desde a década de 80 que vem nesse crescimento exponencial no vôleibol dentro do Brasil. Mas o Marcelo Mendes, por tudo que ele conquistou no Brasil, pela experiência que ele tem, ele conhece muito bem todos esses jogadores. Inclusive alguns passaram já na mão dele. Exatamente. Vamos dar uma olhada nas duas escalações. A Argentina que não vem a Campinas com a sua força máxima. Está sem o Detico, sem o Uriarte, sem Facundo Conte. Também não conta com o Pablo Crer, com o Sebastián Soler. Um time jovem. E a seleção brasileira com essas duas baixas, né? Sem o Alas e sem o Lucão, mas muito forte. O Brasil vem à quadra com o Bruninho levantador. O primeiro central é o Maurício Souza. Leal é o ponteiro número 9. O outro ponteiro é o Lucarelli, 18. O central, Flávio, 23. E o oposto é o Alain, número 21. O líbero brasileiro é o Tales. No banco de reservas, Isaac, Maurício Borges, Cachopa, Matheus, Douglas, Felipe Roque, o Mike. Equipe comandada pelo Renan. Daos outros a gente fala banco de reservas, mas é ali o chiqueirinho, né? Aquela área reservada para os reservas no voleibol. A Argentina meia-quadra com o Giraldo levantador, 7. Primeiro central, Martim Ramos, 18. Primeiro ponteiro é o Palonski, número 4. Também na ponta, o Palácios, 13. Segundo central é o Galiego, 21. E o oposto é o Bruno Lima, número 12. Essa é a Argentina que tem na posição de líbero o Danane. Muito bom líbero, por sinal. Santiago Danane, número 9. Sante, Serba, Martínez, Arroyo, Losser, Vicentim e Johansen. São as opções do Marcelo Mendes, que tem na sua comissão técnica o Horácio de Leo. É o assistente dele. Está em casa o Horácio, né? Comandante da equipe do Campinas, que recentemente conquistou a Copa São Paulo, batendo o SESI na decisão por 3-7 a 2. Primeiro artro, o artro de cima, você já está vendo aí. É o Gediel de Carvalho. E o segundo artro, o artro de baixo, é o Gustavo Rodolfo Costa. Um bom trabalho, a dupla de arbitragem, nessa tarde de sexta-feira, no ginásio do Taquarau, que recebe um público maravilhoso. E por um dia útil, um dia de semana, começo de tarde, público excelente. No ginásio do Taquarau, a gente vai curtir já já a apresentação das equipes. Você participa conosco, hashtag vôlei no EsporteV, através do Twitter. E aí, a seleção argentina já vindo para a quadra. É o geral do levantador, esse o Palonski. E é aquilo que o Renan falou, né? Independentemente dos jogadores em quadra, Brasil e Argentina é sempre um clássico. É um jogo muito bacana da gente acompanhar. Muita gente já conosco aqui na hashtag vôlei no EsporteV. A Dain Costa, também a Bruna. As mensagens vão chegando aqui. A galera já prontinha para acompanhar, para torcer pelo vôleibol brasileiro. Luciana Sayuri, também conosco. Antônia Ferreira, Fabiano Diomo. E a seleção brasileira vindo para a quadra. Bruno, Leal. Seleção brasileira sendo apresentada. E nós vamos já já para o início do primeiro set. Aí, o Gustavo Costa, o segundo Arthur, no detalhe para você. Sinta o clima no Taquarau. O jogador mais experiente do grupo da Argentina é o Palacios, o ponteiro, 26 anos. Aliás, o Martim Ramos, 27 anos, o central. O jogador mais experiente, 27 anos. Está tudo pronto. Vamos para o início do primeiro set. Mila Esteves, também conosco. Olga Serqueira, Adão Donizete, Josué Pontes, o Renan de Amorim. Aí, o Martim Ramos. Como eu falei, 27 anos de idade, jogador mais experiente. Tem 1,97m. E é um dos símbolos da equipe do PCN. Vai para a nona temporada por lá. Está no PCN desde 2011. O Martim Ramos. E aí, o Bruninho. Campeão italiano, campeão europeu. Coltivita nova na última temporada. E o primeiro saque será da seleção argentina. Com o Luciano Palonski. Palonski é ponteiro de 20 anos apenas. Um metro e noventa e oito. Autorizado Palonski. No saque viagem do Palonski, começam as emoções de Brasil e argentino. E já começamos bem, né? Com o erro de saque do Palonski. 1x0 Brasil. Esse é um risco que a Argentina vai ter que correr, né? Sacar forte o tempo inteiro, variação. O Brasil, se quiser impor realmente toda a sua qualidade, o saque vai ter que funcionar muito bem. Vai, o Maurício Souza. Central de 2 metros e 9 e 30 anos. Ele saca o flutuante. Saca no Palonski. Giraldo na saída de rede. Bola baixa para o Bruno Lima. Teve bloqueio. Cobertura do Danane. Bruno Lima de novo. Defesaça do Maurício. Flávio de Manchete. Vem. Lucarelli do fundo. Pega na rede e cai. Segundo ponto brasileiro. O Brasil aproveita o contra-ataque numa grande defesa desse aí. Do Maurício Souza. No ataque do Bruno Lima. Você vai ver de novo, ó. Com uma das mãos. Em que defesa do Maurício Souza. E depois o Lucarelli veio na posição 6. Fundo meio atrás da linha dos 3. Mais um saque do Maurício Souza. Será jogador do Taubaté na próxima temporada. Bola para fora. Primeiro ponto da Argentina. O ginésio do Taquarau que tem capacidade para 4 mil pessoas. Inaugurado em 1957. E tem uma relação com a seleção feminina da Argentina. Que disputou amistosos aí no Taquarau. Na preparação para os Jogos Rio 2016. Saco flutuante. Recepção de toque do Leal. Bruno na saída de rede. Alain. Bola amortense do bloqueio do Palácios. Olha o recurso do Palácios. Bruno Lima na saída de rede. Sobe o triplo brasileiro. Não cai. Levantamento do Alain. Leal estoura no bloqueio argentino. Mais um grande rali. Alain na saída de rede. Bate no bloqueio. Vai embora. Bom começo do Brasil. Terceiro ponto com Alain. Principalmente recuperando bolas. Que tocou no bloqueio. Tranquilidade. No momento do contra-ataque. Muito importante. O capricho também do Alain. Partiu para uma bola rápida na saída de rede. Explorando o bloqueio do central. Galego. Vai para o saque agora o Alain. Ele vem de viagem. Joga para o alto. Solta o braço. Grande saque do Alain. Para marcar o quarto ponto brasileiro. Quebrando a recepção do Danane. Essa é uma situação que é muito importante. A variação de saque do Brasil. Nem foi tão forte. Mas o Danane passou essa bola ali. Faltou técnica. Jogar mais para o meio da quadra. E o saque mais alto. Vai de novo o Alain. De novo no viagem. Agora não despejou tanta potência assim. Giraldo para o Palácios. Bola fora na diagonal. Quinto ponto brasileiro. Um grande início da seleção brasileira. Recepção do Palácios. E depois ele foi para o ataque na entrada de rede. E jogou para fora. Um início muito bom do Brasil. Que permite a seleção brasileira forçar um pouco mais o saque. Já para o jogo o Marcelo Mendes. Quatro pontos à vantagem brasileira. É, para aquele tempinho, a base. Não vamos lá. Ó, só um pouquinho. Falei que Brasil e Argentina estão no mesmo grupo do Campeonato Sul-Americano. Brasil e Argentina no Grupo A. Ao lado de Colômbia e Equador. A estreia brasileira é no dia 10 de setembro contra os equatorianos. Depois o Brasil enfrenta a Colômbia dia 11. E pega a Argentina no dia 12. No grupo B estão Bolívia, China, Peru e Venezuela. Mais um bom saque do Alain. Giraldo no levantamento. Bruno Lima na saída de rede. Tem bloqueio. Que cobertura do Giraldo na sequência. Dois toques. Excel que marca o Gediel. Que início da seleção brasileira, hein, Carlão? Início muito bom, Bruno. Agora, esse ponto de bloqueio. O Brasil está pressionando no saque, né? A seleção argentina não consegue, na virada de bola, fazer a diferença. Vamos dar uma olhada de novo aí. O bloqueio funcionando. Não teve continuidade na repetição, mas de dois toques foi claro. E sequência do Alain. Que saque pesado para cima do Palácios. Bruno Lima para fora. Sétimo ponto da seleção brasileira. Sete, Brasil, um, Argentina. Marcelo Mendes vai ter que dar uma parada, né? Fica difícil aí a situação. Um início muito ruim. E a sua seleção. Olha a variação de saque do Alain agora. Galego pelo meio. E a bola pegou no pé do Lucarelli. Está valendo. Vai voltar. Bruno, caixinha nela. Geraldo com o Bruno Lima para fora. Mas teve desvio. Teve desvio. O Leal já se acusou. Que momento do Lucarelli, hein? Com o pé. Para você ver de novo. Não, essa bola pegou na quadra. Pegou na quadra. E deixaram correr, né? Porque se não tiver o desafio, fica difícil. Mais uma vez, na repetição. Chegou atrasado ali. O Leal toca no bloqueio. Saco vem para cima do Leal. Bola volta de graça para a quadra argentina. Palonski atacou de segunda. Essa bola pegou na rede. Não passou o ataque do Palonski. Brasil abre 8 a 2 nesse primeiro set. E desses dois pontos, apenas um ponto de ataque da Argentina. Uma precipitação, né, Carlão? Uma bola que voltou de graça. Já atacado de segunda. Mas está... Está virando um costume, né? Essa situação no vôlei. Saque do Leal. Passa vem na mão do Geraldo. Saída de rede. Bruno Lima. Grande defesa do Leal. A bola volta de cheque. E o Galego. Atento junto à rede para definir. Joaquim Galego. 2 metros e 4, 22 anos. Olha a repetição aí. A bola sobrou na pinta para ele. E aí a defesa funcionando muito bem da seleção brasileira. Bem posicionada. A bola que passou no meio do bloqueio. Vai para o saque. Mais uma vez o Palacios. Saque viagem do Palacios. Grande recepção do Tales. Bruno na maior distância. Lucarelli para fora. Tentou o ataque na paralela e cometeu o erro. Lucarelli. Brasil, Brasil. Argentina que conquistou a vaga para os Jogos de Tóquio no pré-olímpico mundial. Num grupo que tinha Canadá, Finlândia e China. Argentina que vem da conquista do ouro nos Jogos Pan-Americanos de Lima. Vencendo Cuba na decisão por 3-7 a 0. Mais um saque pesado do Palacios. Que pancada do Palacios. E a Argentina vai se recuperando no primeiro set. Carlão cai para 3 a vantagem brasileira. Depois do início muito ruim. Principalmente na virada do gol. O saque começa. E obviamente que a linha de passe do Brasil tem que esperar isso. A Argentina vai arriscar. É no viagem, é no chapado. Boa sequência do Ezequiel Palacios. Sempre no viagem. Soltando o braço. Bola para fora. Vamos no ponto do Brasil. Hashtag Vône no EsporteV. Grande abraço para o Rafael Nasser. Esse é craque, hein? Marcelino Prestes. Adriano Silva. Também Otávio Cunha. Elizabeth Bittman. Saque do central Flávio. Flutuante. Recepção do Palacios não foi boa. Giraldo de Manchete. Bruno Lima. Passa pelo bloqueio triplo brasileiro. Não começou bem o jogo Bruno Lima. Mas aos pouquinhos vai melhorando. O oposto argentino Bruno Lima de 23 anos. O método 98. Jogou a última temporada no voleibol alemão. É óbvio. Alguns jogadores mais jovens, né? Isso começa com um pouco de ansiedade. Está entrando no jogo aos poucos. Tales na recepção. Bruno pelo meio. Maurício Souza. Bota para baixo. Décimo ponto do Brasil. Mais um bom trabalho do Tales na recepção. E o Bruno utilizando a primeira bola. A bola rápida. O Mauro, cadê o Conte? O Conte não está nessa sequência de jogos. O Bruno já frisou aquele pré-jogo. Muitos jogadores não vão participar desses amistórios. Saque de viagem do Bruno. Grande saque do Bruno. Essa bola não volta. E o Brasil abre 11 a 6. E o alvo é sempre o Palácios, né? O camisa 13. Falhou o ponteiro argentino. Essa variação do Bruno é sempre muito importante. Viagem, chapado, né? Ele foi muito bem no saque em alguns momentos. Aquela final ali. Brasil e Bulgária. Classificação do Brasil para o Olimpíada. Palonski, defesa alta do Bruno. Vem Lucarelli na entrada de rede. Que diagonal foi essa, Lucarelli? Fantástico o ponteiro brasileiro Ergman. Para aplaudir mesmo. Primeiro a defesa do Bruno. E depois o Lucarelli ignorando o bloqueio duplo da Argentina. Na primeira bola, né? Que ele errou. Ele forçou demais na paralela, né? Mas a diagonal do Lucarelli é muito forte. Mais um saque do Bruno. Pancada para cima do Palonski. E agora vem o Palonski. Belo ataque do Palonski. Indo para a sua terceira temporada no Sildar Vôlei de Buenos Aires. Foi campeão da Copa Panamericana 2018. Novato do ano, hein? Na última temporada da Liga Argentina. Palonski também campeão Panamericano. Está no saque o levantador Giraldo. 1,96m, 21 anos. Ele vem de viagem. Saca bem para cima do Lucarelli. Bruno na entrada de rede. Alain! A bola passou. A bola passou. Essa bola entrou no bloqueio. O Gediel quase se confundiu ali. Mas o ponte é brasileiro. Olha o gesto técnico aí do Alain. É porque o ataque foi muito forte, né? Foi um tocácio, né? Mas passou para o lado de lá, ó. O Liga estava em clero, mas faltou ali enfiar o braço esquerdo. Vai o Lucarelli. Melhor jogador da última edição da Superliga. O Lucarelli que nasceu em Pontagem, Minas Gerais. Ele vem de viagem. Sacou na rede o Lucarelli. Oitavo ponto da Argentina. Estão conosco Eunice Eckert, Edu Moraes, Eriusson Oliveira. Também a Tuca Magalhães. Lembrando que o Wallace e o Lucão não estão com a seleção brasileira. Saco para fora do Palonski. O Zé já perguntou duas vezes. Cadê o cachorro? Ele está no banco, né? O que ele está jogando hoje é o Bruno. Também não estamos transmitindo o sul-americano para a galera que está perguntando. É, hoje tem Brasil e a Argentina no feminino, né? Brasil tem de vitória sobre Equador e Venezuela. Hoje tem Brasil e a Argentina pelo sul-americano feminino. Saco do Maurício Souza. Flutuante para cima do Danane. E Giraldo levanta, Palácios. Fica no bloqueio. Funciona o paredão brasileiro. Décimo quinto ponto. Primeiro ponto efetivo do bloqueio do Brasil. Olha, o Flávio chegando. Sempre muito bem. Esse foi um jogador que realmente entrou e vestiu a camisa da seleção brasileira. Tempo do Marcelo Mendes. Esse é o segundo tempo dele. Campinas que volta a receber a seleção brasileira foi assim nos amistosos contra o Canadá antes da Liga das Nações. Vou repetir os grupos do sul-americano masculino. O Brasil está no grupo A, ao lado de Argentina, Colômbia e Equador. No grupo B estão Bolívia, Chile, Peru e Venezuela. O Brasil vai em busca do 32º título. O Brasil que venceu todas as edições do Campeonato Sul-Americano, exceto a de 1964, quando o Brasil não esteve presente. A Argentina foi campeã naquela oportunidade. Recepção do Palonsky. Giraldo pelo meio. Funcionou a combinação. Nono ponto argentino. Martim Ramos definindo. Quando o passe está mais regular do lado da Argentina, a virada de bola funciona com um pouco mais de tranquilidade. Ramos começou a carreira no Vélez Sarsfield. Ele saca flutuante para a Argentina. Saca para fora. Outro dado interessante sobre o Martim Ramos, ele foi o melhor jogador argentino da última edição do Campeonato Argentino. E por que eu faço esse destaque, né? Melhor jogador argentino. Muitos estrangeiros estão no Campeonato Argentino. Tão jogadores poloneses, cubanos. Dos argentinos, o Martim Ramos foi escolhido o melhor jogador. Saque do Alain. Saca para fora. Décimo ponto da Argentina. Campeonato Sul-Americano que começa no dia 10 de setembro. E será disputado mais uma vez nas cidades de Santiago e Temuco, no Chile. Foi assim na edição de 2017. E agora, os erros de saque vão aumentando, né? Dos dois lados, décimo sétimo ponto do Brasil. Está preocupado aí o Marcelo Mendes. Até porque não foi um início muito bom. A inversão do 5-1, Johansen e Sanchez entrando. Já temos oito erros de saque na partida. Três do Brasil e cinco da Argentina. Você viu aí, né? Bruno Sanchez e Johansen também entraram. Os dois entraram na equipe da Argentina. Obrigado ao Anselmo Caparica. Inversão do 5-1. Saque do Leal passou. A recepção foi do levantador Sanchez. Vem o Palácios. Fica no bloqueio. Essa voltou no pé. Segundo ponto de bloqueio do Brasil. Parece que foi a composição. Vamos ver se foi o Flávio ou o Bruno, né? Mas foi o Flávio. Segundo ponto dele. Gigante no bloqueio. Não dá pra ir pra baixo com o Flávio chegando inteiro. Flávio vai trancando a rede brasileira. Mais um saque do Leal. Solta o braço pra cima do Danane. Sanchez na entrada de rede. Johansen mais um bloqueio brasileiro. Desce Johansen. Bruno fecha a porta. O primeiro set que o Brasil vai atropelando a seleção da Argentina, né? Tá aí o Sanchez no levantamento. Tá com dificuldade no passe. A seleção argentina, Sanchez que vai defender o Sesc Rio de Janeiro. Nessa temporada. Além do Sanchez, o outro levantador da equipe carioca será o Marlon. Estava no Minas. Pancada na rede agora do Leal. 11 pra Argentina. 19 pra Brasil. Primeiro set partido no Taquarau em Campinas. Vai pro saque agora o Palacios. Melhor jogador da Copa Pan-Americana 2018. Ele joga pro alto. Solta o braço e bola muito pra fora. Brasil vai atropelando a Argentina nesse primeiro set. 20 a 11. Primeiro set muito tranquilo, né? Principalmente pela dificuldade na virada de bola. No passe agora que entrou o Martínez. Esse é o outro que tá vindo também pro Sesc Rio de Janeiro. Ponteiro passador. Jan Martínez, de 21 anos, 1,90m. Recepção do Danane. Sanchez, tempo atrás. Galiego. Bruninho tentou a cobertura ali, mas... Já disse ali que a bola pegou na quadra. Ponto da Argentina com o Galiego. E você vê de novo nesse tempo atrás a bola amortece no bloqueio. E o Bruninho não conseguiu chegar ali na cobertura. Tá aí o Galiego. Central de 2,04m. 22 anos. Jogou a última temporada no 1-3. Sacou flutuante no Thales. Na mão do Bruno. Na pipe, Leal. A bola explode no bloqueio da Argentina. Vai embora. Vai lá na galera. Essa é a primeira jogada, a pipe, né? Que tem jogadores como Leal, o Carelli, que atacam essa bola com extrema velocidade. Facilita bastante. Principalmente quando o passe sai centralizado na mão do Bruno. Recepção do Martínez. Que bola agora do Santos. Em bela distribuição com o Palonski. Na entrada de rede, mais um ponto da Argentina. Hashtag vôlei no Sport TV. Luiz Fernando tá com a gente. Também o Fernando Souza Lima. Adriano Silva. Cadu Farias. Vem lá. Camarim e Argentina mexe. Caparica. É isso. Mexeu a Argentina. De volta a quadra. O Lima. Entre o Mundo. Geraldo. Desfez a inversão. O campeão do Marcelo Martins. Geraldo tem 1,96m. 21 anos. Jogou a última temporada no Siena da Itália. Foi reserva do iraniano Maruf. Só que a equipe não foi bem não, viu? Foi décima terceira colocada na liga italiana. Acabou rebaixada. E o Geraldo sapou mal demais, hein? A Argentina cometendo muitos erros nesse fundamento. No saque. Marilene de São Paulo conosco. Carina Vilaça. Também a Verônica Marini. O Ítalo Costa. O Ivan Godinho. Muitas mensagens. Obrigado pela companhia. Saco de viagem do Lucarelli. Grande saque pra cima do Martins. Bruno Lima de manchete. Palonski sem bloqueio. Bola pra fora. O Brasil abre 10 pontos nesse momento. Além dos erros que tá cometendo a Argentina nesse primeiro set, né? Erros de passe, erros da virada de bola. Ele tá se sustentando. Com a mínima qualidade de jogo. Tô soltando em um Brasil. Jogando de forma perfeita. Vai de novo o Lucarelli. Solta o braço pra cima do Danane. Giraldo levanta na saída de rede Palonski. Fica no bloqueio. Funcionando bem demais o paredão do Brasil. É, Marcelo Mendes. Que passa, muchacho? Não passa na realidade, né? Tá difícil passar do bloqueio do Brasil. Principalmente com o sato desse. Brasil tem a primeira bola do sete. 24 a 13 no placar. Concentração do Lucarelli. Joga pro alto. Grande saque do Lucarelli. Brasil com o modo rolo compressor ativado. Faz 25 a 13 pra cima da Argentina. Um pro Brasil, zero a Argentina. Você vê de novo a quina do Martínez. Voltamos já já. Sport TV. Somos todos campeões. Está dado o recado do Daniel Pereira. Fórmula 1 nos canais Sport TV. Imagens do ginésio do Taquarau. Aqui no vôlei Brasil e Argentina. Amistoso internacional. Um grande primeiro set da seleção brasileira. Fazendo 25 a 13 pra cima da Argentina. Foram três pontos de saque do Brasil. Um da Argentina em bloqueios. 4 a 0 Brasil. Em ataques, seis Brasil, sete Argentina. E olha o número de erros, hein? Doze da Argentina. E cinco da seleção brasileira. Pouco mais de 18 minutos foi a duração desse primeiro set. Maiores pontuadores. Lucarelli com três acertos. E o Bruno Lima com dois. A análise aqui no canal campeão é do Capitão Carlão. É, Bruno. Primeiro set arrasador da seleção brasileira, né? Acho que um pouco a comentar em relação ao jogo do Brasil. Sacou muito bem. Foram quatro pontos de bloqueio. Emparedou essa jovem seleção da Argentina. Principalmente a linha de passe da Argentina. Não funcionou a contento de jogar contra uma seleção brasileira. Praticamente completa. Com a linha de passe muito frágil como está a Argentina. E principalmente errando no início do set a virada de bola. Sem consistência no ataque. Fica muito difícil. O Brasil teve dificuldade numa bola ou outra. Mas defendendo muito bem. Se posicionando bem em relação ao ataque argentino. O bloqueio. A preocupação do Marcelo Mendes. Mas está dentro daquilo que ele falou, né? Está dando experiência para a garotada. Quer saber mais sobre vôlei? Acesse globesport.com na aba podcasts. Lá você encontra o Jornada das Estrelas. Programa dedicado ao vôleibol. Já são 16 episódios disponíveis. O último deles, um bate-papo muito bacana com a Sheila. Da seleção feminina. E que será jogadora do Minas na próxima temporada. Acesse globesport.com na aba podcasts. Jornada das Estrelas. Início do segundo set. Saque do Lucarelli. Passa bem na mão do Sanchez. Na pipe para o Martínez. E o primeiro ponto é da Argentina. Que já tem uma equipe modificada. O Marcelo Mendes começa esse segundo set. Carlão com o Martínez. E Sanchez enquadra a dupla do Sesc Rio de Janeiro. O Sanchez dá um pouco de prejuízo. Está aí no saque. Ele bloqueia. Mas ele tem uma mão maravilhosa. Boa recepção do Lucarelli. Leal na entrada de rede. O Brasil empata. Um a um. Delaine Conte. Bia Rodrigues. Jaqueline Ferreira. Também o Célio Ramos. Ana Lúcia Souza. Todos conosco. Hashtag vôlei no Esporte V. Saque do Maurício Souza. Para cima do Danane. Sanchez com o passe na mão. Palonski. Bloqueio do Leal. Que tocasse o do Leal. Quinto ponto de bloqueio. A bola voltou na rede. Foi tão para baixo. Exatamente. Deixou a arbitrar. Eu também fiquei. Mas foi muito para baixo. Não dá uma olhada aí. Fiquei me perguntando se não houve um toque na rede do Leal. Não. Não teve não. Foi a bola que voltou na rede. Ela foi muito para baixo. O Palonski ali. Está meio preso ali na saída de rede. Sacou para fora agora o Maurício Souza. Está tudo igual. 2 a 2 nesse segundo set. Continue participando conosco. Hashtag vôlei no Esporte V. Repetindo o Globo Esporte.com. Na aba podcasts. Jornada das Estrelas. Recepção do Lucarelli. Bruno pelo meio. Flávio bota para baixo. Essa é a jogada. Zero defeitos. Impressionante. Eu não canso de repetir a forma como o Flávio está jogando na seleção. É difícil você ver um atleta que tem a primeira oportunidade de jogar com autoridade. É sempre consciente do potencial dele. Vai para o saque agora o Alain. Bancada no viagem. Recepção do Palonski. Sanches na entrada de rede. Martínez largou. Toque na rede. Toque na rede do bloqueio brasileiro. Subiu triplo ali. E infelizmente houve um desequilíbrio. Bruno. Eu acho que foi o cotovelo do Flávio. Diga lá Anselmo Caparica. Ontem a gente conversou bastante com o Flávio. Fizemos uma reportagem sobre ele. Ele e o Cachofa. Dois jogadores que estão iniciando a carreira na seleção. Em busca da primeira olimpíada. E ele falou um pouquinho da dificuldade que ele tem. Afinal. Briga aí com dois campeões olímpicos. O Lucão e também o Maurício Souza. É verdade. Brasil muito bem servido de centrais. Erro do Alain agora. Argentina na frente. Quatro Argentina. Três Brasil. No Cachofa. No Cachofa. No Cachofa. No Cachofa. É para o saque o Martim Ramos. Saco viagem. Recepção do Tales. Bruno com Leal. Explode no bloqueio. Vai embora. Quarto ponto do Brasil. Só para explicar uma situação que aconteceu. A gente viu o passe aí. O Tales saiu um pouco. Foi na mão do Bruno. Mas para a entrada. O que o Flávio fez. Puxou um tempo atrás. Isso é um central inteligente. Central que observa o jogo. Você tem que dar o caminho de escape para o levantador. Comentários do Capitão Carlão aqui no Esporte V2. Vai para o saque. Onde Leal. Bola pega na rede. Danane entrega na mão do Santos. Bruno Lima. A bola não passou. Ataque na rede do Bruno Lima. E até o momento não faz uma boa partida. Olha o Horácio de Leo ali atrás do Marcelo Mendes. O passe foi na mão do Danane. O Santos joga com o oposto. E ele joga na rede. O levantamento perfeito. Bloqueio simples. Vai de novo o Leal. Aí você está vendo o Flávio. Grande saque do Leal para cima do Palonsky. Santos de Manchete. Bruno Lima. Agora mostra toda a sua categoria. Usa bem o bloqueio brasileiro. Foi uma bola muito complicada. Mas bem mais difícil que a primeira que ele errou. E amanhã tem mais. Em nove da noite. Brasil e Argentina. Transmissão ao vivo do Esporte V2. Sabadão à noite. Voleibol bombando para você. Boa recepção do Tales. Bruno pelo meio. Flávio bloqueado. Bruno cobriu. Leal é quem levanta. Para Lucarelli. Na paralela. Bola para fora. Sexto ponto da Argentina. Segundo ataque do Brasil. O Brasil erra nesse segundo set. Teve um do Alain na saída de rei. E agora esse com o Lecarelli. Saque do Bruno Lima. Pesado. Tales. Que recepção do Tales. Alain. A bola passou. Que defesa do Santos. Vem Bruno Lima. Pisou. 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 Exatamente. Não quis falar antes aqui. Mas já estava fazendo sinal para o Bruno. E o Bruno levantador foi lá do lado argentino. Bruno. Reclamar dessa invasão. Nem precisa. O Jardimão vai chamar a atenção. Não pode fazer isso. Nem lá para o outro lado. Tem que segurar um pouco a onda. Olhada na repetição. Só para confirmar. Mas foi o que aconteceu. Nenhuma dúvida. Eu acho que essa bola pode ter tocado no chão também. Sanchez com Martínez. Do Maurício Souza. Do Maurício Souza. Bloqueio simples. Sobrou ali o Maurício Souza. Puxando essa chutada de meio. Fica difícil. Essa combinação é perfeita. O Sanchez não vai ajudar nunca nessa chutada. Saque do Bruno. Saque encaixado. Mais curto. Complicou a vida do Palonski. Brasil tem o contra-ataque. Leal levanta a Lucarelli. Lucarelli. Explora o bloqueio. O Brasil passa à frente. E as duas bolas que o Brasil errou no ataque. Lucarelli e o Alain na saída de rede. Eles estão buscando, obviamente, ali. Tem o Sanchez na frente dele. Mas o Lucarelli não tem que estar preocupado com isso. Tentar atirar. Buscar o bloqueio mais baixo. Ele pega muito bem nessa diagonal. Mais um saque do Bruno. Boa recepção do Danane. Sanchez na entrada de rede. Que habilidade do levantador Sanchez. Saltou. Jogou na maior distância. Pra você ver de novo. Olha o trabalho do Sanchez. Dá pra ver, né, Bruno? Já uma melhora grande na distribuição. Deixando no simples os atacantes que estavam com dificuldade. Uma bola acelerada, né, Carlão? Pro Palonski. Saque do Galiego. Lucarelli não foi bem na recepção. Agora, Alain, solta o braço. Agora sim, nessa bola empinada, né, capitão? Ele tem o Sanchez ali na frente dele e vai pra paralela. Isso aí, pega alto. Dentro da quadra ele não precisa tirar. Se pegar no bloqueio, essa bola vai longe. Principalmente com potencial. Olha, foi por cima. Torcedor grita o nome do Lucarelli. Ele joga pro alto. Solta o braço. Bola direto na rede. Tá tudo igual 9 a 9. Uma coisa muito comentada que a gente vem falando sobre o saco chapado, a dificuldade, o passe do Brasil não sai. Mas a gente tem que ter calma. Principalmente porque nós temos jogadores como esse que tá aparecendo no vídeo aí. Leal, o próprio Lucarelli, o Alain que tá jogando. Estão acostumados a virar essas bolas de pepino. Bruno pro Alain. Largadinha do Alain. Reclamação do lado argentino ali de uma possível condução do Alain. Décimo ponto do Brasil. E que trabalho agora do Lucarelli na recepção, hein? Também fiquei em dúvida nessa bola. Ele faz muito essa bola, né? Mas, ó, ele agarrou a bola. Pra mim é condução. Condução, né? A vitragem não entendeu assim. Isso é uma interpretação do primeiro arco. O genial de Carvalho. Depende se ele estava com o braço esticado ou não. Milena, Fabiane Munhoz, Malu Marques, Apathe Finotti. Hashtag vôlei no Sport TV. Saque do Maurício Souza. Flutuante pra cima do Martínez. Sanchez de manchete. Bruno Lima. Que diagonal, hein? Veio com tudo o Bruno Lima. Deixou muito a desejar no primeiro set, mas melhora no jogo. O oposto argentino agora atacando pela entrada de rede. Posicionado pra sacar o Palonski. Solta o braço pra cima do Lucarelli. Bruno, Alain, ponto do Brasil. Mais uma grande recepção do Ricardo Lucarelli. Ótimo trabalho dele. Essa tranquilidade, a calma. Eu sei que ele tem a possibilidade de ir na pipe, mas primeiro ele passa e dá a opção do capitão distribuir. Tem Flávio, Alain que virou a bola na saída. Leal na entrada de rede. Saque viagem do Alain. Soltando o braço. Palonski, Sanchez na entrada de rede. Largada do Martínez. E o Bruno agora se desequilibrou. Na teia da aranha, hein, Bruno? Eu acredito que o que acontece muito, né? O central vem pra uma bola mais rápida e desequilibra, né? Porque, ó, o Martínez tá segurando. Ele joga o Bruno em direção à rede. Isso acontece muito. Renan Morim perguntando a idade do Palonski, 20 anos. Obrigado a você que participa. Hashtag vôlei no Sport TV. Grande saque do Martim Ramos. Bruno na maior distância. Leal, leal. Décimo segundo ponto do Brasil. Quem fez esse passo foi o Alain. Não é função dele, mas tava ligado, ó. Ele vinha ali porque ia cair essa bola. Se ele não vai... Vai pro saque agora o Leal. Leal que completa amanhã 31 anos, hein? Sacou pra fora. 2 metros e 2 de altura. Vai pra segunda temporada no TV Itanova da Itália. Leal que jogou 6 temporadas do Cruzeiro. Saque do Bruno Lima. Pesado pra cima do Tales. Controlou bem o líbero brasileiro. Flávio pelo meio. Décimo terceiro ponto do Brasil. Valeu, Flávio! Essa primeira bola do Brasil, que o passo tá saindo na mão, né? Também controle no viagem. Fica difícil ali pro Ian Martins tentar ajudar. Vai o Flávio pro saque. 2 metros e 3, 26 anos. Nasceu em Pimenta, Minas Gerais. Depois de 3 temporadas no Minas, será jogador do Sesc Rio de Janeiro. Sanchez com o passe na mão. Na pipe. Ótima combinação com o Palonski. E uma pipe pelas costas do levantador. É muito habilidoso o Sanchez. Um levantador que dominou os campeonatos mundiais na base. Já já eu completo a informação, porque o Caparica me chamou. Vai lá, Caparica! Não, é só pra falar sobre o Sanchez, né? Ele tem uma estatura até baixa pro vôlei atual. 1,73m. Em relação aos gigantes que temos em quadro, parece bem baixinho. É isso mesmo, Caparica. Foi melhor levantador do Mundial Sub-19 em 2013, Sub-21 em 2015 e Sub-23 em 2017. Aliás, esse Mundial Sub-23 é uma conquista histórica do vôleibol argentino, ganhando da Rússia na final. E agora o Bruno saca muito bem. Quebra o passe do Danane. O Brasil abre dois pontos de vantagem. Faz 15x13. Você tá vendo de novo. O Danane já é o segundo ponto de saque do Bruno. E o Danane não tá bem hoje não, hein? Um excelente líbero. Jogou no Padova da Itália na última temporada. Recepção do Palonski. Sanchez na saída. Bruno Lima. Um! Torcaço do Maurício Souza! Já são seis pontos de bloqueio. A seleção brasileira, né? Excelente performance nesse fundamento. Foi o Lucarelli. Foi o Lucarelli. Não foi o Maurício Souza, não. Eu gosto muito dessa movimentação dele. Quando ele parte ali do meio, que ele tenta ajudar. Ele vem sempre com a movimentação de pernas. Corretíssimo. Parabéns. E ponto de bloqueio maravilhoso no Lucarelli. O que é o Razzac? O que é o Parabéns? O que é o Parabéns? Estou direcionado. Estou precisando aqui. O que é o Parabéns? O que é o Parabéns? Começado a chamar. Mais cabeça para abrir rápido uma ponta. Aí a bandeira. O que é o Lucarelli? Chega o Parabéns. A bala, chega, deixa a paralela dele. E a bala na frente. Vamos! Vamos! O que é o Parabéns? Hashtag vôlei no Sport TV. Vinícius Ambrósio. Também o Ivan Filho. Etienne Santana. A Maria José. Hilária Chacriã. A Carol. Mila Esteves. Vanessa. Muito obrigado pelas mensagens, pela companhia. Amanhã tem mais, sabadão, nove da noite. Bruno no saque curto, para cima do Galego. Sanchez com o Galego. Ponto da Argentina, décimo quarto ponto. Um ótimo saque do Bruno. Ele saiu um pouco mais alto. Ficou fácil para o Galego passar essa bola. Difícil você ver um central participar. É sempre importante, nesse saque curto, o central estar atento. Passar e partir para a virada. Saco flutuante do Galego. Recepção de toque do Lucarelli. Maurício Souza. Vai virar mais uma ali pelo meio. 17 Brasil, 14 Argentina. O Brasil que tem pela frente o Campeonato Sul-Americano de 10 a 14 de setembro. E também a Copa do Mundo no Japão, de 1º a 15 de outubro. 14ª edição da Copa do Mundo masculina. Que será disputada nas cidades de Fukuoka, Hiroshima e Nagano. Recepção do Martínez. Sanchez. Palonski fica no bloqueio. Alain, Alain fecha a porta. Esse é um fundamento que a seleção brasileira, obviamente, precisa movimentar bastante. Olha o Alain. Saltando, fechando a diagonal, mas equilibrado com os dois braços. Esse é o sétimo ponto do bloqueio da seleção brasileira. Olha o nome. Oi, Caparica. Entrou Palácios no lugar do Palonski. Palácios que começou como titular. Saco do Lucarelli. Recepção do Danane. Na mão do Sanchez. Pelo meio, Ramos. Ponto da Argentina. Uma pena, hein? O Lucarelli estava bem posicionado. O Renan ficou se lamentando. É, até porque o Maurício já fechou o lado direito dele ali, ó. Foi suicidão, né? Mas quando ele abriu os braços, talvez tenha atrapalhado um pouco. O Lucarelli estava em cima. Saque do Sanchez. Recepção de toque do Lucarelli. Alain na saída de rede. Mais um ponto no Brasil. Virada de bola da seleção brasileira vai funcionando muito bem, Carlão. A virada de bola, só explicando, é quando a equipe recebe o saque. Principalmente porque o passe está muito regular da seleção brasileira, né? Isso proporciona ao Bruno atuar com muita velocidade na distribuição. Aí o Flávio no detalhe. Saque do Maurício Souza. Para cima do Martínez. Sanchez. Pelo meio de novo, defesa do Lucarelli. Bruno chamando o Leal, Leal na diagonal. Para marcar o vigésimo ponto do Brasil. Excelente defesa, né? A transição também, olha. Perfeito. Está embaixo o Lucarelli. O Bruno acelerando essa bola na ponta. Castigou ali na diagonal, né? Mais um tempo solicitado pelo Marcelo Mendes. Olga Cerqueira. Também o André. Ítalo Costa. Otávio Cunha. Marcelino Prestes. Antônio Alves. Todos conosco. Não em cima da cabeça, mas a bola vai afastar. Vai fazer a sensação de bolsa. Deixa o meio pegado. Sim, eu vou acolher, tá? Entendeu? Beleza, galera. Ei! Baixa a bola, vai. Muito alto. Reforçando o convite. Acesse globesport.com na aba podcasts. Lá você encontra o Jornada das Estrelas. O seu programa dedicado ao vôleibol. Já são 16 episódios disponíveis. O último deles, gravado em Saquarema. Bate-papo com a Sheila, oposta da seleção brasileira e do Minas. Essa bicampeã olímpica, Sheila. Acesse globesport.com na aba podcasts. Jornada das Estrelas 16 com Sheila Castro. As meninas que estão jogando sul-americana, né? Sheila está entre elas. Hoje, dia de Brasil e Argentina. Mais um Brasil e Argentina. Brasil que já venceu Equador e também a Venezuela. E falando da Copa do Mundo masculina... Brasil estreia no dia 1º de outubro contra o Canadá. Saque do Maurício Souza. Sanchez na pipe. Largada do Martínez. Defesa do Bruno. Lucarelli no levantamento. Levantamento ruim do Lucarelli agora. Contra-ataque argentino. Martínez larga. Leal põe para o alto. Vamos embora, Brasil. Derrubar essa. Alain toca no bloqueio. Grande cobertura do Lucarelli. Flávio. Leal. Bloqueio. Ele cobriu. Flávio levantou. Alain se ajustou. Atacou a meia-força. Defesa do Palácios. Sanchez acelerou para o Ramos. E o ponto é da Argentina. Brasil teve as oportunidades. Não botou no chão. E a Argentina não perdoou. Longo rali. 16º ponto da Argentina. Decepção do Renan na imagem recuperada. Saque do Palácios. Pancada aqui. Saque do Palácios. Bruno na maior distância para o Leal. Um pontaço da seleção brasileira. Primeiro no controle da recepção. Porque foi uma bomba do Palácios. Depois do levantamento do Bruno. Invertendo da saída para a entrada. E o Leal. Veio sem paciência. Bola boa. Bola de aquecimento do Leal. Me arrisco a dizer. Melhor ponto do jogo. Oitavo ponto do Leal. É isso, Leal. Aponta aí para baixo que a bola foi boa. Para defender esse tiro fica difícil. O Sanchez estava ali. Fui um pouco mais para dentro. Agora o Lima deixou muito espaço. Na paralela. Principalmente porque a bola foi invertida. Lá da saída de rei. Que ponto maravilhoso. 21 a 16. Sacando a lã. Pancada no Viagem. Para cima do Palácios. Levantamento do Sanchez foi ruim. Agora para o Martínez. Essa bola não passou. Ficou na rede. Marcado quatro toques pelo lado argentino. É um set que parecia um pouco mais equilibrado. O Brasil cresceu no bloqueio. Está aí a repetição. É uma bola difícil, né? Para você marcar. Vamos dar uma olhada de novo. É difícil. Aparecendo ali que tocou no braço esquerdo do Bruno. Mas volta a repetir. É muito difícil para a arbitragem. Saque do Alain. Mais um dele. Da Nani. Entrega na mão do Sanchez. Bola para o Bruno Lima. Leal segurou a rede ali. Acho que o Leal se acusou, viu? Teve um toque na rede do Leal. A reação do Leal. Entregou esse ponto aí para a Argentina. Vamos ver se o Gedial vai voltar atrás. Porque ele deu ponto para a seleção brasileira. Olha a repetição aí. O salto do Leal na tentativa do bloqueio. Essa posição é difícil de visualizar. Mas eu acho que ele acusou o Gedial. Está aí o Gustavo Costa. O segundo batro. O Leal se acusou, né? Segurou ali a rede. Saque do Ramos. Tales na recepção. Perfeita. Bruno. Flávio bloqueado. Leal com o pé. Fantástico. A bola voltou. Vamos embora, Brasil. Bruno. Para o Alain. Solta o braço. Mais um pontaço do Brasil. Leal com o pé. Seria o primeiro ponto de bloqueio da Argentina no jogo, hein? Ela pega no Flávio. Leal com o pé para salvar. Você não sabia que ele também era bom com os pés. Impressionante. E o Alain veio com tudo na paralela. Mexeu na seleção brasileira. Anselmo Caparica. É isso. Enquadra agora o Cachopa e também o Felipe Ró, que faz a inversão de 5-1. O técnico Renan D'Alceto. Obrigado mais uma vez. O Anselmo Caparica tem nove pontos na partida. O oposto, Alain. Brasil a dois pontos da vitória no segundo set. Brasil que já venceu a primeira parcial. 25 a 13. Boncadaça do Leal. Para chegar ao set point. Brasil 24, 17. Argentina. Você vê de novo. Entre o Palácio e o Martínez. Essa é a pior bola, né? Quando vai no meio. Entre os dois passadores. Fica difícil. Principalmente com a velocidade que veio. Sapando ali o Leal. Vai o Leal de novo. Solta o braço agora para fora. Décimo oitavo ponto da Argentina. Brasil prontinho para fechar o segundo set. Brasil, Brasil. Brasil, Brasil. Vai trocar a Argentina, Bruno. Está entrando o Giraldo e o Johansen. Faz a inversão também no técnico Marcelo Mendes. Matias Giraldo. Começou a carreira no Bolívar. Jogou também no River Plate por três temporadas. Esteve por lá de 2015 a 2018. Não pode errar não, hein, Giraldo. Senão o Brasil faz 2 a 0. Jogou para o alto. Sacou. Recepção do Leal. Cachopa. Flávio pelo meio. Tocou na defesa, hein? A bola tocou na defesa. É, mas está confirmado o ponto para a Argentina, hein? Dá uma olhada, vê se tocou nas mãos. O líbero argentino. A bola foi fora, né? Vai para mais um saque o Giraldo. Sacou no Leal. Cachopa. Repetiu para o Flávio. Vitória do Brasil. 25 Brasil, 19 Argentina. Brasil faz 2 a 0. Torcedor está de pé no Taquarau. Já, já voltamos. Sport TV. Somos todos campeões. De volta com imagens do Taquarau em Campinas. Você curtindo o amistoso internacional de vôleibol masculino, Brasil e Argentina. 2 a 0 para a seleção brasileira. 25 a 13, 25 a 19. Vamos ao destaque. Já, já o destaque para você. Grande atuação do Leal no segundo set. Agora sim, está aí o destaque para a análise do Capitão Carlão. Grande atuação do Leal nesse segundo set, Capitão Carlão. Deu uma crescida, né? Como toda a seleção brasileira, né? Um segundo set um pouco mais difícil ali até o décimo terceiro, décimo quarto ponto, né? Principalmente para a entrada do Sanches, que começou a distribuir com mais regularidade, dando opção, né? Principalmente para os seus atacantes. Estão com muita dificuldade, né? Principalmente o Rima. Não está seguro na virada de bola, nos contra-ataques. Mas o Brasil não tem nada a ver com isso. Vai sobrando. Jogando muito bem no saque, está aí. Então, o Leal bombardeando no saque. É sempre um jogador, né? Que tem muita habilidade, muita força. Não só no saque, mas no ataque. Eu acho que ele pode crescer muito ainda no bloqueio. Portanto, imagens do Leal. E agora vamos aos números do segundo set. Com vitória brasileira pelo placar de 25 a 19. 2 a 0 Brasil em pontos de saque. 3 a 0 Brasil em pontos de bloqueio. 16 a 10 Brasil em pontos de ataque. Quatro erros da Argentina e nove erros da seleção brasileira. Pouco mais de 42 minutos de partida até aqui. Sete pontos do Leal no segundo set. Três do Bruno Lima. No jogo, o Leal já tem nove pontos, assim como o Alain. E o Bruno Lima tem cinco. E anote aí, hein? A Superliga masculina vai começar no dia 9 de novembro. A feminina começa no dia 12 do mesmo mês. E para essa temporada 19 e 20, a partir dos playoffs, incluindo a decisão, melhor de três jogos, hein? Mando de quadra das finais do masculino seguirá com os clubes e o mando de quadra na Superliga feminina será da CBV para as finais. E em ambos os naipes, playoffs sem melhor de três partidas. A Supercopa feminina acontece no dia 1º de novembro e a masculina no dia 6 do mesmo mês. Já temos também as datas da Copa Brasil. Copa Brasil masculina nos dias 24 e 25 de janeiro e a Copa Brasil feminina nos dias 31 de janeiro e no dia 1º de fevereiro, o calendário do voleibol nacional, o voleibol de clubes. E a gente divulgando aqui nos canais Sport TV. Já já fala um pouquinho mais da Copa do Mundo masculina, hein? Brasil estreia no dia 1º de outubro contra o Canadá na cidade de Nagano. Início do terceiro sete, falhou na recepção agora o Tales, a Argentina já tem contra-ataque, Palácios explora o bloqueio, a Argentina larga na frente. Depois do Canadá, Brasil joga contra Austrália, Egito, Rússia e Irã na primeira semana de disputas da Copa do Mundo. De Nagano, Brasil vai para Hiroshima, onde pega a Argentina, Estados Unidos e Tunísia. E na terceira semana, também em Hiroshima, Brasil joga contra a Polônia, Japão e Itália. Maurício Souza vem no tempo atrás, empata esse terceiro sete 1x1. Brasil que venceu a Copa do Mundo em duas oportunidades, 2003 e 2007, conquistou ainda três medalhas de bronze nas edições de 81, 95 e 2011. A seleção americana é a atual campeã da Copa do Mundo. Saque do Maurício Souza, recepção do Palácios não foi boa, Sánchez de Manchete. Essa bola veio por fora da antena, ponto do Brasil. O Brasil já passa à frente no terceiro sete, faz 2x1. É ótimo saque do Maurício, principalmente numa avaliação, né? Ele saca rápido na diagonal, vai na paralela, pegou ali, desprevenido o Palácios. Vai de novo o Maurício Souza. Sacando o Danane. Sánchez pelo meio, largadinha. Alain bota para o alto, a bola passa para a quadra argentina. Palácios na saída de rede, amortesta um bloqueio, Maurício Souza cobre, Bruno levanta para o Leal, ponto do Brasil. Mais um na conta do Leal. Apesar de não ter saído na mão a recuperação do Maurício, mas olha o capricho dele, foi no chão, lá embaixo. Deixou o Bruno na boa, no meio da quadra, para ter pelo menos duas opções, Leal e Alain na saída de rede. Belo golpe do Leal agora, hein? Na habilidade, sem despejar tanta potência. 3 Brasil, 1 Argentina. Veio para o saque, viagem agora! Grande saque do Maurício Souza! Surpreendendo a linha de passe, a Argentina, ele que geralmente, saca flutuante, agora veio para o viagem, se vira aí, Danane! Está difícil para o Danane, principalmente, porque o Maurício, ele fazia bastante até esse saque, um pouco antes da Olimpíada, em 2016. Depois ele mudou, passou mais para o Chapada. Mais um saque do Maurício, agora no flutuante, Danane na recepção, Santos levanta pelo meio, Lozer, novidade na Argentina, para esse terceiro sete, Agustin Lozer, central de 1,93m, 21 anos, está indo para a segunda temporada, no Bolívar. Demorou um pouco ajudar o Alain, essa bola, ele tem que ajudar, o tempo inteiro, o Bruno tem um pouco mais de dificuldade, de ajudar nessa chutada. saque do Palácios, bola para fora, quinto ponto do Brasil. Vai o Alain para o saque, Alain, que nasceu no Rio de Janeiro, vai para a terceira temporada, no SESI São Paulo, 25 anos, 1,98m. Melhor oposto da última Superliga, e mostrando o porquê, mais um foguete, para cima do Danane. O Danane não vai dormir hoje, está sendo bombardeado, de todos os lados. Hashtag vôlei no EsporteV, Andressa, Luciano Carnavale, Rosana Passador, também a Rosânia, de Florianópolis. Pedido de tempo, do Marcelo Mendes, Brasil tem sete pontos de saque no jogo, a Argentina tem apenas um nesse fundamento. Beleza? Boa ajuda ali. Só que é baixinha. 12, antecipado e baixinha, antecipado e baixinha. não precisa de muita altura, não. Não está na sua mão. Foi no mesmo as duas. Vamos lá. 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 Estou quase na quarta, na barreira. Chegaste na mesa. Reforçando o convite, acesse Globosport.com na aba Podcasts. Lá você encontra o Jornada das Estrelas, programa dedicado ao vôlei. São 16 episódios já disponíveis para você ouvir quando e onde quiser. Mais um saque do Alain. Sacou para cima do Palácio. E o Santos pelo meio, Losser não definiu. Defesa do Tales, Bruno, na pipe. Lucarelli, Lucarelli! A diferença que faz ajuda, né? Estava ali o Leal, ajudando a primeira bola. Tornando o bloqueio um pouco mais compacto. O Brasil sacando muito. Na realidade, o Leal nem ajudou. Foi o Flávio sozinho que tocou e facilitou a defesa do nosso líbero. Contra-ataque, voando o Lucarelli. Trocou o levantador. O Marcelo Mendes voltou o Giraldo para a quadra. É, Caparica. Vai fazendo o que pode aí o Marcelo Mendes. Certamente está frustrado, né? Com a atuação da Argentina no jogo de hoje. Saque do Alain. Errou o lançamento, né? Lançou muito para frente. Fez um lançamento baixo agora o Alain. Terceiro ponto é a Argentina. Vai o Losser para o saque. Ele que participou da Liga das Nações nessa temporada 2019. Saque, viagem do central argentino. Recepção do Lucarelli. Bruno na maior distância. Erro do Leal agora. Jogou na rede. Tentou fechar demais essa diagonal, né? A bola chegou com muita velocidade. Um pouco mais baixa. Hashtag vôlei no EsporteV. Irene, de Vargem Grande Paulista. Giovanni Soldeira. Érica Maria. Luciene Cristina. Cíntia Duarte. Todos conosco. Mais uma recepção do Lucarelli. Bruno para o Alain. Ponto do Brasil. Está jogando muito bem o Alain. Muito regular na virada de bola. As bolas que tem recebido tanto na rede como no fundo. Tirando com tranquilidade. A Irene, de Vargem Grande Paulista. Carlão, faz uma pergunta aqui. Se no vôlei também tem um ranking, como é no futebol. Tem sim o ranking da Federação Internacional. Saque para fora do Leal agora. E a Copa do Mundo, que a gente vem falando, ela não é um torneio que classifica para os Jogos Olímpicos, mas que dá pontos exatamente para o ranking. E é o ranking que define o posicionamento dos grupos nos Jogos Olímpicos. É isso aí. Tanto na quadra como no vôlei de praia. A Copa do Mundo já, uma época atrás, tinha esse valor de classificar para a Olimpíada. Agora não acontece mais essa situação. O Brasil tem contra-ataque agora. Lucarelli na diagonal. Bola para fora. A Argentina encosta em sexto ponto da Argentina. O Brasil tem agora uma vantagem de dois pontos. A seleção brasileira está muito tranquila no jogo. Agora não pode passar a errar para o adversário. Tem que deixar a Argentina jogar. Não está mostrando tanta consistência. Está sentindo um pouco o jogo. Saque do Bruno Lima. Saque muito ruim do Bruno Lima. Nono ponto para a seleção brasileira. Lembrando que amanhã tem mais. Em sabadão à noite, nove horas. Transmissão do Esporte V2 Brasil e Argentina. Estaremos juntos com os comentários de Marco Freitas nesse sábado. Saque do Flávio. Recepção do Martínez. Giraldo levanta. Bruno Lima. A bola toca no bloqueio brasileiro. Vai embora. É o sétimo ponto da seleção argentina. Pela primeira vez, Carlão. Desde 89. A Copa do Mundo não será um torneio classificatório para os Jogos Olímpicos. E pela décima segunda vez consecutiva acontece no Japão. Boa recepção do Lucarelli. Vem para o ataque. Para cima do bloqueio do Giraldo. Décimo ponto do Brasil. Ponto de Ricardo Lucarelli. A Copa do Mundo sempre foi fortíssima, né? Certamente com a diminuição da importância, isso está acontecendo muito no voleibol atual. Principalmente quando você joga a Liga das Nações. Agora o saque saiu bem curto do Bruno. Faltou aquele contato. Um pouco mais de pressão na bola. Principalmente com muitos empenhos de muitos jogadores. Esses que jogam também no exterior. A galera fica um pouco cansada durante a temporada. Saco flutuante para cima do Lucarelli. Bruno na pipe. Leal botar para baixo. É um ataque do fundo, tá, meus amigos? O Leal está no fundo da quadra. O fundo rei de aí, né? Porque a pressão que vem na bola. Acho que tem que aumentar essa linha dos três. Agora passar a ser a linha dos quatro, né? É um ataque da rede normal. Isso é um desmico. Saco viagem do Lucarelli. Passe vem na mão do Giraldo. Pipe com o Martínez. Explorando o bloqueio brasileiro. Mas voltando a esse assunto até dessas competições, né, Bruno? Que não estão valendo mais tanto. Eu acho que é uma oportunidade grande, né? Para os técnicos de seleções masculina, feminina, enfim. Todas as nacionalidades. Experimentarem a garotada, né? Deixar a garotada jogar. Deixar ter essa experiência internacional. Promete o erro no saque o levantador. Giraldo, 12 Brasil, 9 Argentina. Ainda sobre a Copa do Mundo, a Rússia, incluindo o período da União Soviética, é a maior vencedora da Copa do Mundo com seis títulos. Quatro deles conquistados no período da União Soviética. Saque do Maurício Souza. Danane na recepção. Giraldo para o Bruno Lima. Fica no bloqueio. Um tocaço do Leal no Simples. E você vai ver de novo. Ele fechou a porta do Palácios. Não do Bruno Lima. Ele engoliu esse ataque do Palácios, Carlão. Ele veio girando com os dois braços. Por isso ele ganha um pouco mais de altura no salto. E sem desequilibrar. Abriu os braços. Foi em cima do Bruno Lima. Sem chance. Martínez na recepção. Martínez na pipe. Que jogadaça agora, hein? O Giraldo arriscou essa pipe com muita velocidade. Dá uma olhada na repetição. Martínez recebe. Vai pelas costas do Giraldo. E fica livre, livre. Dá uma carimbada ali no Maurício Souza. Vai para o saque Ezequiel Palácios. Pancada no Tales. Luccarelli levanta de manchete. Leal para fora. A bola não encaixou. Foi reta para fora. E a Argentina mais uma vez diminui a vantagem do Brasil para dois pontos. Era uma bola para ele não vir com tanta pressão, né? É o tipo de bola. O levantamento do fundo. Veio das costas. Ele não enxerga. Põe no bloqueio. Repera. Eu acho que essa é a paciência que a seleção brasileira tem que ter. E aprender a fazer isso. Acreditar na sua cobertura. Que saque do Palácios, hein? Melhor momento da Argentina no jogo. Cai para um a diferença. Acho que o Renan vai parar, hein? Tem dois em cima do Tales, né? Um na pancada agora, esse cruzado. Ele chegou um pouco atrasado. Ele girou o corpo. Ficou difícil o domínio. É, e o Renan não parou não, hein? Eu pararia. Até para dar uma esfriada aí no ímpeto do Palácios. Jogou para o alto, o Palácios. Hum, para fora. Para a sorte da seleção brasileira, ele errou. Ele mudou a direção, né? Na Diaboné, ele tinha um pouco mais de espaço. Agora ele tentou um giro mais forte. Quando você vem na pressão, né? Eu acho que é interessante você procurar um pouco mais de espaço. Saque do Alain. Bola na rede. Décimo terceiro ponto da Argentina. O Brasil precisa ficar ligado, hein? O jogo deu uma apertada nesse terceiro set. Treze, Argentina. Quatorze, Brasil. Aí o Renan, um papo com o Alain. Vai para o saque, o Lozer. Saca bem para cima do Lucarelli. Bruno pelo meio. Flávio bota para baixo. Décimo quinto ponto do Brasil. Muito bem no ataque, o Flávio. Estou gostando também da participação do Lucarelli nesse viagem, né? Ele tem a possibilidade, volto a repetir, de vir na pipe. Mas ele está caprichando primeiro no passe. Até para dar a opção para o Bruninho distribuir com mais eficiência. A Argentina que tem como melhor resultado em Jogos Olímpicos. A medalha de bronze em Seul, 88. Nos Jogos Rio 2016, a Argentina foi quinta colocada. Saque do Leal. Grande saque para cima do Danane. Geraldo levanta Bruno Lima para fora. Sem desvio no bloqueio. Tem reclamação a Argentina. Mas o GD Alde Carvalho confirma a bola fora. Brasil e a Argentina que se enfrentaram nas quartas de final, né? Dos Jogos Rio 2016. Oi, Caparica. Parou agora o técnico Marcelo Mendes e o Galego ali. Diz que ouviu o barulho da bola batendo na mão da defesa do Brasil. Não sei não, acho que ele está ouvindo coisas. É provável, é provável, Caparica. Ele é mais mais distância, mais mais distância. Mais distância, mais distância, pessoal. Flávio tem um alcance no bloqueio de 3,30 metros de altura. E vai a 3,56 no ataque do central Flávio. Hashtag vôlei no Sport TV. Grande abraço para a Cleusa, para a Irene, Elizabeth Pitchman, a Diana também por aqui. Gustavo, Ítalo Costa, Almir Cardoso. Muito obrigado pelas mensagens, pela companhia. Olha como está bonito o Taquarau, está lotadinho. E certamente estará assim também amanhã, hein? Sábado, 9 da noite, o quarto amistoso entre Brasil e Argentina. Pancada do Leal. O Giraldo saltou para levantar, defesa do Tales, Lucarelli no bloqueio. Foi espertíssimo o Bruno Lima agora. Bruno Lima que jogou a última temporada no Bull da Alemanha. E se transferiu para o Rigantes del Sur. Está voltando para a Liga Argentina o Bruno Lima. Ele que já jogou também no Obras San Juan e no Bolívar. E tem passagem também pela Liga Francesa, defendendo a equipe do Xomun. Recepção do Leal, na mão do Bruno. Vem Alain, solta o braço. E você já comentou sobre isso, Carlão? Falando do Lucarelli, pela recepção do Leal também. Brasil vai mostrando uma evolução na recepção. É, ele tem que caprichar, né? Chegando o passe na mão do levantador, mesmo com uma rede de dois atacantes, tudo fica mais fácil. A velocidade da bola aumenta. Saque do Flávio, Danane, Giraldo pelo meio, tem bloqueio para cima do Galego. O Galego levanta, Bruno Lima, tocou no bloqueio brasileiro. Décimo quinto ponto da Argentina, Brasil tem dois pontos de vantagem nesse terceiro set. Lembrando o calendário da seleção brasileira, de 10 a 14 de setembro. Campeonato Sul-Americano no Chile, nas cidades de Santiago e Temuco. E no dia 1º de outubro, começa a Copa do Mundo no Japão. Brasil inicia a caminhada na cidade de Nagano. Sacou para fora agora o Martínez. Tá aí, nesse Sul-Americano, né? Tem dúvida aí, se o Bruno vai dar a torno, né? O próprio Bruno não vai para o Sul-Americano, mas enfim. Mais um erro de saque do Bruno, hein? Cometeu erro na passagem anterior. E agora voltou a errar. Saque do Galego. Também erra. Momento. Põe casaco, tira casaco. Erra daí, que eu erro daqui. 19 Brasil, 16 Argentina. Saque do Lucarelli, bem executado para cima do Martínez. Giraldo levanta, Bruno Lima. Cobertura do Martínez, tá em jogo. Alain lá no alto, defendeu o Danane. Bruno Lima. Tocou no Leal. O Leal tá acusando. Acho que ele tá dando um toque na rede, Guilherme. Pode ser também, né? Ou foi isso. Toque na rede, toque na rede. Obrigado, Caparica. Agora o Alain deu uma vacilada. Era uma bola até para ele tentar recuperar, né? Para fazer, para rejogar para o contra-ataque. Saco flutuante. Lucarelli na recepção. Bruno para o Leal. É ponto do Brasil. 20º ponto brasileiro. Hashtag vôlei no EsporteV. Rosa Fedato, Nádia Pedrotti, Jackson Guimarães. Muito obrigado pelas mensagens, galera. Vocês são a razão do nosso trabalho. Saque do Maurício Souza. Danane na recepção. Giraldo, saída de rede. Palácios. É ponto da Argentina. A bola foi boa. Um passe na mão chegando. O que faz o Sanchos? Olha aí, mais uma vez. Passe centralizado. Maior distância. Coloquei os cintos. Fica mais fácil. Saque pesadíssimo do Palácios. A bola foi fora. A bola foi fora. Aí o GDL de Carvalho. Vamos ver de novo. Saque do Palácios. Para fora. É a vez do Alain. Saca bem o Alain para cima do Danane. Giraldo levanta na entrada de rede. Martínez. Bruno está dizendo que não pegou. Mais um ponto ao Brasil. Olha onde foi essa bola, hein? É, e de fato não pegou no Bruno, não. Mais um saco-viagem do Alain. Danane. Grande recepção. Galão, Giraldo na pipe. Está em jogo. Luccarelli levanta. Bola alta para o Leal. Ponto de bloqueio da Argentina. Aí faltou um pouco de cobertura, né? Tem que estar embaixo dessa bola, né? Estava em dificuldade. O levantamento ficou fora da rede, ó. Esse levantamento do Luccarelli, ó. Carlão, primeiro ponto de bloqueio da Argentina no jogo. O Brasil, se eu não me engano, tem uns nove pontos, pelo menos. Conosco na hashtag vôlei no Sport TV Amar e também a Selma Costa e o Nisse Ecker. Saque do Losser. Recepção do Leal. Bruno para o Leal. Aí é bola de aquecimento do Leal. Sem paciência, hein? Ele bota para baixo. Você vê de novo. Não dá para chegar atrasado nessa bola, né? Estava mais curta, é acelerada. Olha o Lima ali. Espaço que ele deixa na paralela. O Leal vai para baixo, né? Está de frente. Bruno, para a paralela. Diga lá, Caparica. Cachopa e Felipe Roque na equipe do Brasil. Felipe Roque, que é o jogador mais alto da seleção. 2,12 metros. Saque do Leal. Um foguete do Leal. Essa bola não volta. Match point para o Brasil. 24 a 19. Mais uma vez, o Leal destaque, né? Na partida aí. São 15 pontos no total. Fez pontos de bloqueio, de saque, de ataque. Bulgária feelings, capitão. É, já veio crescimento. Tomara que ele vá ao infinito, né? Até a Olimpíada. Torcedor está de pé. O Brasil pode fechar agora. Leal joga para o alto. Solta o braço para cima do Martínez. Giraldo levanta. Bruno Lima. Bola pega no bloqueio. Ainda não acabou. 20º ponto da Argentina. Bola pega na mão esquerda do Lucarelli. Saque do Bruno Lima na rede. Acabou. Vitória do Brasil. 3x7x0. Abraço da Comissão Técnica Brasileira. 3x7x0. Para essa galera aí que lotou o Taquarau. Grande vitória brasileira. 25x13, 25x19. 25x20. Deu o Brasil, capitão Carlão. É, o primeiro jogo aí que o Renan teve a oportunidade de colocar em Campinas. Nos dois primeiros amistosos. Você já frisou, Bruno. Apenas Douglas, né? Que foi para esses amistosos, né? Agora o Renan usando a equipe mais completa, mais fresquinha, né? Treinando pra caramba. É isso que a gente quer ver. Os principais jogadores chegando muito bem. Isso é uma prova de quando você tem tempo para treinar. Quando você tem tempo para se ajustar, tudo sai melhor. Jogadores da Seleção Brasileira se reunindo aí no centro da quadra. Agradecendo também ao público que lotou o Jinais do Taquarau em Campinas nessa sexta-feira. E lembrar para os amigos de casa que amanhã tem mais. Em 9h30 da noite. Desmissão começando às 9h aqui no Sport TV 2. Grande vitória brasileira. Vamos à quadra. Anselmo Caparica. É isso aí, Bruno. Estou aqui ao lado do seu xará. O Bruninho. Que não jogava aqui em Campinas há 6 anos. É isso que você que é daqui de Campinas? É, 6 até 7 anos. O ano que eu jogava lá no Rio de Janeiro, né? Que a gente conquistou aquela Superliga. E tem o time de Campinas. Então, fazia muito tempo. Primeira vez com a Seleção Brasileira. Então, para mim, é uma emoção muito grande. Porque tem família mossa e é toda daqui, né? Então, muitos amigos aqui. Para mim, é sempre emocionante voltar aqui. No lugar onde eu dei meus primeiros passos nessa quadra aqui do Taquarau. Então, é uma emoção grande. E feliz pela vitória, né? Com o pé direito nessa série de dois amistosos contra o Argentina. Eu queria que você falasse até do desempenho aqui hoje. Claro que a Argentina é com desfalques importantes. Mas a importância desses jogos, até para a sequência da temporada. Tem sul-americano, tem Copa do Mundo pela frente. Cara, a gente comentou antes da gente ir para o Olimpo que a nossa Olimpíada tinha começado. A gente tem que aproveitar cada dia, cada treinamento, cada amistoso. Para estar entrosando, para estar junto, para fazer com que o time cresça. Porque volta menos de um ano para a Olimpíada. Então, cada momento para a gente é essencial. Então, esses amistosos servem para a gente ir. Claro, para esse ano, para o sul-americano, para a Copa do Mundo. Mas, principalmente, eles andam lá na frente. Então, o time está ganhando cada vez mais corpo. Hoje, jogando com o Lucarelli Leal, o passe funcionou muito bem. Então, o time foi bem. O Alan, agora tendo mais oportunidade. Porque o Wallace está esperando o nascimento da segunda filha. Então, você vê que o time está cada vez mais encorpado. A gente espera que amanhã seja mais um bom jogo. Hoje, a gente teve bons momentos. A gente pode ter um pouquinho mais de volume de jogo, um pouquinho mais de defesa, cobertura. Mas, acho que foi um bom teste para a gente. Muito obrigado. Volto com você, Bruno Souza. Obrigado, Caparica. Acho que esse é o grande registro, né, Carlão? A melhora na recepção daqui brasileira. Embora a Argentina tenha usado pouco o saque flutuante. Sacou mais o Viagem. Mas a linha de passe do Brasil, com o Leal, com o Lucarelli, com o Tales, respondeu muito bem. Já uma evolução do que a gente viu, tanto no pré-olímpico quanto na Liga das Nações. A gente teve dificuldade uma hora ou outra ali nesse terceiro set, né, um saque Viagem mais forte. O Tales deixou escapar uma bola ou outra, mas o Lucarelli muito bem, caprichando bastante, passa a chegar na mão do Bruninho. E a importância de você recuperar todos os jogadores, né, você... O Renan teve um tempo na comissão técnica para trabalhar fisicamente, né, trabalhar o descanso, trabalhar a cabeça. Porque toda vez que você tem um empenho durante uma temporada muito forte, né, não é só, não estou dizendo o descanso de você ficar deitado numa reide e curtindo, né. É você ter a oportunidade de treinar, se aperfeiçoar em cada fundamento e se recuperar fisicamente. Vamos voltar à quadra. Anselmo Caparica. Estou aqui com o técnico da Argentina, o Marcelo Mendes. 3x7x0 para o Brasil hoje. O que você conseguiu extrair de lição, de algo que você pode melhorar até para o jogo de amanhã, para o amistoso que ainda teremos aqui em Campinas? Acho que o Brasil foi contundente, foi superior em tudo, né. Foi superior no ataque, foi superior no saque, no bloqueio. Acho que temos que melhorar e melhorar muito, né. Não jogamos, não jogamos bem, não jogamos, não fazemos o que sabemos fazer habitualmente, que é defender. E jogar um pouquinho melhor no ataque. Vamos tentar amanhã mudar alguma coisa para poder fazer uma partida melhor. Muito obrigado. Esse é o técnico da Argentina, o grande Marcelo Mendes. Volto com você, Bruno. Valeu, Caparica. Está aí o nosso convite para você acompanhar amanhã, ao vivo, aqui no Sport TV 2, 9h30 da noite, Brasil e Argentina. E o Caparica agora vai ouvir o oposto brasileiro, o Alano. É isso, Caparica? É isso, estou com o Alano, está com o pequeno aqui, apresenta ele para a gente. Esse é o meu filhote de um ano e quatro meses, Samuel. Eu meio bravinho, mas com gente boa. Está ficando grandão que nem o pai também? Já, já. Um ano e quatro meses já desse tamanho, gigante. Curioso. Alano, eu queria que você falasse dessa chance de poder mostrar mais o seu vôlei na seleção, com o Wallace de fora. Acredito que está aproveitando bem a oportunidade. É bom, então, a gente tem o Sul-Americano e vai ter a Copa do Mundo agora. Vai ser extremamente importante para mim, não só para mostrar para todo mundo que eu estou melhorando bastante, mas também para poder melhorar mais ainda, né? Jogar no nível com seleções é um aprendizado enorme. Legal. E em relação ao jogo de amanhã, você acha que ainda dá para melhorar alguma coisa no jogo do Brasil para o jogo de amanhã? Ou hoje foi uma partida que vocês consideram que tem pouca coisa para fazer reparo? Não, acho que foi uma partida muito boa, mas sempre tem o que melhorar, né? Sempre tem. A gente nunca está satisfeito. Então, a gente vai estudar, vai ver o que a gente errou. Nem me tenha sido pouco, muito. A gente vai olhar e vamos ajeitar para amanhã voltar melhor. Vai atrás do pequeno que ele está fugindo, Alano. Está fugindo. Vem, filho. Coisa linda, hein, Bruno? Volto com você. É verdade, Caparec. Samuel é brabo mesmo. Não quis saber de ficar no colo do pai, não. Não quis dar um passeio ali pela quadra. Grande, Alano jogou muito bem hoje. É isso, Capitão Carlão. Uma boa vitória da seleção brasileira. E amanhã tem mais já nesses preparativos aí, tanto para o Campeonato Sul-Americano quanto para a Copa do Mundo. É importante, né? O Alano está tendo uma chance única de jogar. Ele que já vem participando de forma efetiva e amistosos. Também no Pro Olímpico lá na Bulgária, que foi muito difícil. E é isso que a gente quer ver, né? A gente quer ver todo mundo sendo testado. E óbvio, né? O Brasil fez uma partida, acho que o Marcelo Mendes disse bem, né? Não deu para fazer... Superior em todos os fundamentos. Absolutamente nada, né? Tentar amanhã fazer o melhor. Mas com certeza, vai... Está encontrando uma seleção muito bem treinada, muito fresquinha. E está vindo com sede de jogar, né? Foi isso que a gente viu. Principalmente alguns lances. Quando você vê a seleção correndo para disputar uma bola, reclamando. É isso que a gente quer ver, essa luta dentro da quadra, Bruno. Portanto, amanhã o quarto capítulo dessa série de amistosos entre Brasil e Argentina. Nove e meia da noite no Esporte V2. Obrigado, Capitão Carlão. Valeu, Anselmo Caparica. Obrigado também a toda a nossa equipe de Ataguarda. E a você que esteve conosco. Você que bombou a hashtag Vôlei no Esporte V. Eu te vejo na próxima. Deu Brasil! Esporte V. Somos todos campeões. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho